Fim de semana, a Oktoberfest bateu recorde de público, mesmo com a chuva arada que está caindo pela região e caiu pela região no final de semana. E a gente vai conversar ao vivo com a Danúbia de Souza. É isso mesmo, né Danúbia? Muita festa por aí, recorde de público. Bom dia. Muito bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Pois é, nem a chuva desanimou o público. O fim de semana foi de casa cheia. Para ter ideia, segundo a organização, somente no sábado passaram pelo Parque Vila Germânica, aqui em Blumenau, 71.142 pessoas. É muita gente, né? 71.142 pessoas. Comparando com o primeiro sábado, foram 67 mil pessoas. E de acordo com a organização, esse foi o maior público desde 2013, quando eles assinaram aquele termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que teve a limitação de 40 mil pessoas ao mesmo tempo dentro do Parque Vila Germânica. Ou seja, no sábado passaram 71 mil pessoas, mas ao mesmo tempo ficam 40 mil pessoas dentro do Parque Vila Germânica. É muita coisa, né? Feriadão já era previsto, que o movimento seria mais intenso aqui na cidade de Blumenau. E a festa continua, segue até o dia 21. Nesta segunda-feira, a entrada é de graça. Na quarta-feira, se São Pedro colaborar e essa chuva aí parar, a gente vai ter o desfile e no próximo sábado, o último desfile. Então, está todo mundo convidado, são várias atrações. E, por falar em atrações, também tem a gastronomia, a questão do shopping, enfim, muitas apresentações culturais, grupos folclóricos no Parque Vila Germânica. E, é claro, a recomendação é comprar o ingresso antecipado, principalmente porque o próximo fim de semana, próxima sexta, sábado e domingo, deve ser de casa cheia também, porque vem aquela dupla, aquela banda, aliás, que é o maior sucesso, que é a Vox Club. Então, eles vêm aqui para Blumenau e, é claro, a expectativa também é de casa cheia. Então, a recomendação é comprar o ingresso antecipado. Por falar em ingresso, no fim de semana, a Polícia Militar prendeu três cambistas que estavam vendendo ingressos ali nas proximidades do Parque Vila Germânica. Surpreendeu a quantidade de ingressos apreendidos com eles. Cerca de 100 ingressos, o valor de sábado era de 40 reais e eles vendiam esses ingressos a 100 reais. Ou seja, foram presos e encaminhados para a central de polícia para os procedimentos legais. Cambistas, né, ilegal, estavam tirando proveito aí das pessoas que não conseguiram comprar o ingresso antecipado e estavam vendendo ali por esse valor absurdo. Portanto, três pessoas presas estavam também com cerca de 2.500 reais. Esses foram os destaques aqui do fim de semana na cidade de Blumenau.